Os técnicos trabalharam duro para deixar tudo pronto para o show desta noite. Nas barracas de comidas típicas, uma variedade de produtos para todos os gostos. Do outro lado do recinto, a atração principal, o centro de exposições com mais de 25 raças. E a que mais chamou a atenção foi a Girolando, avaliada em 5 mil reais. É onde os produtores se reúnem e vão conhecer os trabalhos uns dos outros, ver os melhoramentos, o que a raça está apresentando. Acho muito válido a participação nas feiras. Mas aqui é espaço para outros produtos. Esta empresa, por exemplo, aproveitou a feira para trazer uma novidade para o mercado. O objetivo é aproveitar toda a mídia visual, vamos dizer assim, e o público, que bastante a comunidade toda de Pinda à tarde, vem as famílias, trazem seus filhos para entretenimento, para passear, conhecer a realidade do campo, ver os animais. E é o público alvo desse nosso lançamento, dessa bebida nova, que a gente pretende revolucionar o mercado, com uma bebida de muita qualidade e que vai ter um preço bem acessível para o consumidor. A ExpoVap já virou tradição na cidade. São quase 40 anos de existência, com a proposta de aquecer o agronegócio da região. Até amanhã, a expectativa é gerar cerca de 5 milhões de reais de lucro. Talvez as pessoas pensem que ela é a nível municipal, mas ela está se tornando um pouco mais até do que regional. Nós temos gado aqui do Paraná, temos no Girolando, por exemplo, uma pista pesadíssima. Trouxemos gado de Carmo de Minas, Congonhal, alguns locais onde o Girolando é o forte. Então, acabou tendo uma exposição com uma pista muito pesada. Em termos de festa, à noite a gente tem visto a arquibancada cheia, a arquibancada coberta. A festa nossa realmente está com uma plástica muito boa.